Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado Olá, eu sou o professor Alexandre Valim Machado, estamos de volta com o programa Educação. Essa semana nós vamos receber a professora Cleonara Schwartz, professora do programa de pós-graduação da UFSS. Um minutinho que já estamos voltando. Primeiro eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Olha, você é muito bem falada no meio dos seus colegas. Fala, professora Cleonara Valim, vai, manda um abraço para ela, professora Silvana ali que a gente encontrou. Não deixe ela entrar antes de conversar comigo. Sinta-se em casa, professora. Boa tarde, eu que me sinto honrada com o convite de estar aqui, e de poder falar e rever pessoas queridas, colegas de magistério, de trajetória na educação. Faz pouco tempo que a gente dá aula, não é, professora? Faz muito pouco tempo. Não vamos falar. Eu só tenho 39 anos de profissão. Professora, se falasse que tinha 5 anos, eu acreditaria. Porque, ó, pelo contexto e pela simpatia, pelo carisma que a gente percebe na senhora. Pode chamar de você? Pode. Porque a senhora, professora, a nossa sociedade, ela vem se transformando ao longo do tempo, né? A gente observa que, junto com essa transformação, há mudança de comportamentos. O que a gente pode falar que esses comportamentos, essa mudança, interferem na educação de hoje? As mudanças na sociedade, as mudanças nas formas de ver a sociedade, nas formas de convivência, elas acabam afetando a educação. Mas a gente não pode esquecer que a educação, ela é um processo formativo, é uma prática histórica voltada para a formação dos indivíduos. E essa educação, na minha perspectiva, que é formadora desses sujeitos, desses sujeitos que vivem em sociedade, é que faz toda a diferença para as transformações ocorrerem. Para que algumas transformações passem e outras fiquem e se solidifiquem. Então, as mudanças, elas são, elas são bem-vindas quando elas são para promover e para potencializar um desenvolvimento de um sujeito que vai ser mais participativo, mais ativo e atuante nas transformações sociais. Professora, nós tivemos uma mudança de rotina em relação a essas transformações. Que mudanças comportamentais aconteceram na nossa categoria, com os nossos colegas? Eu penso que com a pandemia, com essa mudança brusca que nós tivemos de 2020 e 2021, e estamos ainda tendo, que mudou consubstancialmente a rotina das nossas práticas, mudou e fez com que a gente buscasse aprender em tempo recorde, manuseio de ferramentas tecnológicas que a gente utilizava apenas em comunicações não tão bem elaboradas, porque fazia parte do cotidiano, em situações informais da nossa vida cotidiana, elas passaram, elas tiveram que passar a ser utilizadas como ferramentas e mediadoras de um processo de ensino-aprendizagem. Então, essas mudanças, como se diz, acabaram impulsionando mudanças no comportamento do magistério, frente a uma necessidade imposta pela pandemia. Está mais difícil ensinar hoje do que há 30 anos atrás? Eu não acho, eu penso sempre que hoje nós temos muito mais, nós temos ferramentas, elas não são disponíveis para todas, eu acho que isso que é uma grande questão, mas hoje nós não temos mais Mimiógar, mas nós temos slides, olha, isso é uma tecnologia muito grande, hoje nós temos ferramentas que nos permitem criar na sala de aula dinâmicas muito mais interessantes, muito mais atuais, muito mais motivadoras de engajamento dos nossos estudantes do que tínhamos antigamente. Mas essa realidade, ela muda, por exemplo, ensino infantil, ensino universitário, ela muda, existe, mesmo com a tecnologia, existe uma diferença, uma dificuldade maior, uma facilidade maior? A grande dificuldade é a dificuldade do acesso, né, em frente às desigualdades de condições de vida, que nem sempre oportunizam, né, a maioria das vezes não oportunizam o acesso a uma rede móvel de boa qualidade, aos melhores instrumentos, às melhores ferramentas, mas elas perpassam da educação infantil ao ensino superior, todo o contexto da educação, independente do nível de ensino. Até seria a nossa próxima conversa. Aí, não diria o advento da internet, mas a inserção maior da internet no nosso meio, ela passou, ela, o professor, a professora, ela precisa se preparar mais ou se adequar mais a esse momento, a essa grande inserção da internet? Eu sempre acredito numa perspectiva que vê o homem em constante formação, Então, eu não vejo que trata-se de uma adaptação. Esse professor, esse sujeito que atua na educação, ele não se adapta, ele se transforma e transforma as suas práticas, a partir das apropriações que ele realiza de toda essa tecnologia que tem sido possível, né, e que eu acredito que deva melhorar se houver mais investimentos que oportunizem, né, e democratize o acesso a elas. Nós estamos querendo essa transformação? Só sente que a nossa cadeirinha quer ou ela ainda está um pouco, digamos assim, se defendendo em relação a... Eu penso que a nossa categoria, o magistério, né, ela lida e ela quer a partir do momento em que ela é respeitada diante da sua autonomia pedagógica. Ela que faz as escolhas. Por quê? Porque é ela que detém o conhecimento, ela é formada para fazer escolhas, né, para escolher e definir os melhores caminhos para aprendizagem. Então, eu penso que ela quer. E ela quer porque o mundo do século XXI é um mundo tecnológico, é um mundo que traz muitas inovações. E penso que quem está na escola, ele está, sim, acompanhando, conscientemente ou não, vivenciando essas mudanças. Então, é mais uma perspectiva de querer estar dentro desse contexto, vivendo nesse contexto com mais tranquilidade. O programa Educação vai dar uma paradinha para depois a gente tomar uma água, né, professor? E a gente volta já, já. Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado. Estamos de volta com o programa Educação. Essa semana estamos conversando com a professora Cleonara. Professora, eu peguei um pedacinho de um texto seu e queria, se você me permite, ler para a gente conversar sobre ele. Ou até, né, quem tem competência para definir o que é e como ensinar é o profissional da educação. Escola não pode ser impedida de cumprir com o que se prescreve as orientações oficiais. Vamos deixar a escola e seus professores trabalharem em paz. Isso é o que todo mundo deseja, né? Em que contexto e o que a motivou a escrever isso? Esse texto foi motivado por uma série de notícias que a gente tem assistido pelas mídias televisivas, pelas mídias impressas, de violência contra a autonomia pedagógica das escolas e dos profissionais da educação. Nós temos um corpo de dispositivos legais que assegura autonomia nas escolas, né? Isso está posto desde a Constituição Federal, né? Quem define a escola tem autonomia. Por que que ela tem autonomia? Porque a Constituição legitima, né, o princípio da gestão democrática. E a LDB e outras normativas estaduais e municipais regulam a gestão democrática. Para que a escola possa cumprir as diretrizes, a base nacional curricular comum, aquilo que organiza o currículo da escola. E os profissionais da educação são aqueles que estudam, se preparam para organizar o currículo em função, né, no âmbito das suas autonomias e em função das normativas, das prerrogativas legais. Portanto, alguns temas que são temas transversais, que são temas que dizem as questões das diversidades culturais, eles têm sido alvo de polêmicas e até mesmo de atitudes mais drásticas contra o professor, sendo que o professor está cumprindo exatamente aquilo que está prescrito e assegurado no corpo de dispositivos normativos vigentes. Então, eu vejo que há uma violência contra a escola, há uma violência contra a autonomia do professor e a sociedade precisa tomar conhecimento de que o que o professor faz dentro da escola, ele faz com a devida segurança, ele faz porque ele é um profissional que se forma, né, que estuda, que se constitui como um trabalhador da educação para realizar uma atividade dentro daquilo que é possível ser realizado e dentro do cumprimento das prerrogativas legais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que algumas crenças limitantes ou algumas práticas que são consideradas inadequadas para a escola virem palco de guerra, cenário de guerra, por mero desconhecimento das políticas educacionais, das bases legais da educação nacional. Parece que, e eu pensei nisso agora, enquanto alguns países, as autoridades se curvam para o professor, aqui eles querem fazer com que o professor se curve às autoridades, né, isso, e eu acho que essa é a grande diferença no que tange ao desenvolvimento de uma nação. As pessoas têm que ter em mente que o professor é uma autoridade de sala de aula, mas como elas desconhecem legislação, e vou até mais, mais do que a legislação, respeito, né, como elas não conhecem limites, elas começam a interferir na nossa área. Exatamente. É preciso reconhecer que a autoridade da educação é o trabalhador, é o profissional da educação, é o professor, é o gestor escolar, é o profissional que é habilitado, né, ele é credenciado, ele é habilitado, ele fez uma formação, e uma formação extensiva, e ao longo da sua carreira, ele passa por constantes mudanças em razão dessas formações. E outra questão é que aquilo que se faz dentro da escola, ele é feito baseado em documentos que são construídos e aprovados pelos órgãos regulamentadores como os conselhos. Então, aquilo que se faz dentro de uma escola, o professor faz seguindo, né, em obediência àquilo que os órgãos regulamentadores preveem. O momento está tão tenebroso que todo mundo se tornou especialista em tudo. Acho que é isso que está acontecendo, né? É, às vezes há uma inversão. Então, a pessoa, eu sou especialista em educação, o professor não pode fazer isso. Ah, às vezes nem estudou, sou especialista em saúde. Aí vai, então, eu acho que é isso que está acontecendo. Todo mundo quer ser especialista em tudo, e é isso que está acontecendo. E aí, até pela falta de conhecimento, começa não só a interferir na nossa área, como a ofender a nossa categoria. Porque até você ter uma divergência, é até saudável e nos faz refletir. Mas eu acho que o Brasil precisa muito pensar na forma como a gente tem essa divergência. Escola é espaço de diálogo. Se a escola não for espaço de diálogo, A escola, ela vira algo que não vai responder às demandas da sociedade. Onde mais será um palco melhor para esse diálogo? A forma que está acontecendo, que estão criando e vindo contra a nossa categoria, que nos dá. Eu tenho, às vezes, um certo receio com uma forma que temos sido tratados. Mas vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos aí viajar um pouco no tempo? Será que a gente pode... É um cenário que a gente vai ter que construir. Porque eu tenho visto, assim, que a gente não sabe mesmo como vai ser. Mas vamos imaginar um... Pelo menos a sua visão. Vamos imaginar um cenário... Parece aqueles programas de um tempo atrás, que a gente vê só no YouTube. Calceiga, aquilo... Vamos viajar no tempo, professora. Imaginar aí um momento pós-pandemia. Se a gente pode falar um novo, normal. O que a senhora acha que vai mudar na educação? Eu penso que a educação agora, no pós-pandemia, ela precisa retomar de onde parou antes da pandemia. Fazer uma reflexão muito acurada daquilo que foi possível ser feito durante a pandemia para que projete e se planeje para um futuro. E nesse futuro será, com certeza, necessário retomar aquilo que não foi possível ser feito em termos de garantias de aprendizagem dos nossos estudantes. Eu penso que essa é a nossa atribuição para o futuro. Acho que é o que nos reserva o futuro hoje. E a gente precisa se preparar em... tendo disposição e muita paciência e com muita cautela para fazer essas projeções para o futuro, mas essas projeções não podem deixar de ser feitas sem olhar para aquilo que não foi possível ser feito. Muita coisa vai ter que ser reconstruída. Penso que muito a escola deverá fazer para não só rever as suas posições, mas para retomar e garantir as aprendizagens. Principalmente esse diálogo, né, professora? Principalmente a questão da gestão democrática. Quando a gente fala em gestão democrática, a gente fala de uma gestão pedagógica, administrativa, financeira, em alguns casos, e principalmente uma gestão que leva em conta o diálogo entre os estudantes, entre a família desses estudantes, entre os profissionais da educação, incluindo aí os professores, os gestores, a parte pedagógica, para que possa se identificar quais foram as fragilidades que ficaram e aquilo que possa ser possível ser melhorado, porque as condições de vida são diferentes. As condições objetivas que cada um teve nessa pandemia ficou extremamente evidenciadas que elas são muito diferentes. E isso interfere. Portanto, nós não podemos apostar no modelo único, de um projeto único e de um modelo único que vai se encaixar e vai resolver todos os problemas, porque as situações são diversas, as condições são muito diferentes. Então, nós, a cada escola, vai ter que ter a paciência e aprender a construir o seu projeto de futuro que cabe a ela construir em função das suas necessidades e demandas específicas. Professor, o que é bom acabar logo, né, gente? Fiquei muito feliz com a sua participação, assim, é tão gostoso quando a gente conversa com algumas pessoas que eu tenho para passar rapidinho. Mas chegou o fim do nosso programa. Gostaria te deixar um espaço para você e mandar uma mensagem para os nossos colegas professores. Ah, eu me sinto muito honrada, como eu já falei no início, de estar aqui, de estar falando, né, para o CIMP, para os colegas do magistério. Dizer que os nossos estudantes e os nossos jovens precisam muito da gente, né, precisamos pensar nesse futuro com bastante tranquilidade. E precisamos, cada vez mais, de termos espaços que permitam reflexões, que permitam a gente se refazer a cada desafio, porque o desafio maior vai ser, além da pandemia, vencer os traumas da pandemia. É verdade. O programa Educação fica por aqui e até o nosso próximo encontro. O programa Educação fica por aqui.